Um dia de intensa movimentação especial, com direito a oficinas, natação, bailinho de carnaval e distribuição de lanches, foi realizado no CSU, Centro Social Urbano, para os participantes do PELC, que é o programa de esporte e lazer da cidade e que vem disponibilizando atividades no local desde o início do ano. Foram cerca de 170 crianças das comunidades dos bairros Nadirquenã, José Faleiros e Luiz Espina, além de outros que participaram das atividades, sendo toda esta interação das comunidades realizadas dentro do CSU. Isso foi destacado pela secretária de Educação do município, Valéria Reco, que em suas palavras, defendeu que o local é um patrimônio de todos, onde a depredação só prejudica a própria sociedade. Bom, é muito importante mostrar para a população que o CSU é da comunidade, é de todos nós. Nós aqui não adianta só a secretaria, não adianta só a comunidade, aqui nós temos que nos unirmos. Nós sabemos que é muito importante as crianças, os adolescentes, terem um lugar para que eles possam desenvolver as atividades, para que eles possam ter uma vida saudável. Para isso nós precisamos que todos, que todos tenham a responsabilidade e o cuidado. Também foi solicitado pela secretária de Educação que as lideranças comunitárias ajudem a zelar pelo CEMEI Isadora Teixeira, também ali localizado, e que constantemente tem sido alvo de depredações. Tivemos já várias invasões no CEMEI Isadora. Eu peço a ajuda da comunidade, nos ajudem. É muito sacrifício para que a gente consiga realmente fazer melhorias nas unidades. E que para que a gente realmente possa oferecer para as crianças, eu preciso que a comunidade nos ajude. Nos ajude a cuidar, não deixe. Viu alguém, invadiu o espaço, denuncie, ligue para a gente, a gente vai dar um jeito de resolver. Infelizmente, nós não temos condições de oferecer o que há de melhor ainda. Quem sabe ainda teremos mais recursos e poderemos melhorar ainda mais. Mas eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos sim. Nós teremos um CSU que realmente tenha condições de oferecer o melhor para as nossas crianças. Nós teremos um CEMEI Isadora, a escola Fausto Lex. Hoje eu peço principalmente para a comunidade. O PELC é um programa realizado por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte e Educação, Lazer e Inclusão Social. Em convênio com a Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Esportes e Lazer. E é desenvolvido diariamente no CSU, como destaca a coordenadora Tatiane de Barros. Nós somos do PELC, Projeto de Esporte e Lazer na Cidade. E nós estamos aqui oferecendo à população diversas atividades. Dentre elas é caminhada, alongamento, recriação, natação, hidroginástica, ginástica. Então assim, a gente está atendendo a população desde as crianças, adolescentes, adulto e terceira idade. Já a programação comemorativa acontece a cada 30 dias, refletindo em uma série de ações com profissionais de diversas áreas e que, na opinião do coordenador pedagógico André Oliveira, resultam em grande socialização por parte dos assistidos. Hoje nós atendemos, dentro da diretriz do programa PELC, o Esporte e Lazer da Cidade, que é em parceria com a Secretaria da Educação e Governo e Gestão, nós atendemos 180 crianças em várias atividades. Uma maratona aquática, um polo aquático mais no estilo de recriação, fizemos futebol, teve aula de dança, maratona de bexigas, atividades diversas com todas as crianças. E também a participação da comunidade, os pais vêm trazer os filhos, isso é muito importante, para a gente mostrar que o CSU não é nosso, é da comunidade, essa é a intenção do programa, da Secretaria da Educação e da Secretaria de Governo e Gestão. Legenda Adriana Zanotto